Não sei o que brilha mais, meu sorriso ou a corrente Ando pelo certo, mas também sou chapa quente Não deixe a minha fé, não entrei no meu caminho Não me protege, não tome, nunca me deixou sozinho Antes desacreditado, hoje libertando mente A vida me fez sagaz e não posso ser diferente Hoje nós tá de frio, os caras doidas, peripita Merecemos e queremos o que há de bom nessa vida Deixa jogar, deixa falar Mas a vida é muito boa, invejoso sai pra lá Deixa jogar, deixa falar Não sei o que brilha mais, meu sorriso ou a corrente Ando pelo certo, mas também sou chapa quente Não deixe a minha fé, não entrei no meu caminho Não me protege, não tome, nunca me deixou sozinho Antes desacreditado, hoje libertando mente A vida me fez sagaz e não posso ser diferente Hoje nós tá de frio, os caras doidas, peripita Merecemos e queremos o que há de bom nessa vida Deixa jogar, deixa falar Mas a vida é muito boa, invejoso sai pra lá Deixa jogar, deixa falar Mas a vida é muito boa, invejoso sai pra lá